Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha, mais uma bomba no mercado da bola e mais uma polêmica, Mbappé volta a pedir saída de Neymar do Paris Saint-Germain. Então, logo após a notícia do jornal espanhol Esporte de que o Paris Saint-Germain venderá Neymar nesta janela de transferência né, volta a circular aí a notícia na imprensa europeia, é que isso é a desejo, é a pedido de Kylian Mbappé, veja o que o Marcelo Beckler disse. E o Neymar não está disposto a sair, e a coisa não mudou, pelo menos do lado do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain continua disposto a vender o Neymar como estava, porque boa parte é porque o Mbappé quer, é porque o Mbappé quer, o Mbappé quer jogar com o centroavante. É isso, ele fala que a informação que ele tinha no ano passado, é que o Paris Saint-Germain quer vender o Neymar, mas o Neymar não está disposto a sair né, e isso continua a mesma coisa mano. Isso é pra satisfazer o ego do Kylian Mbappé né, porque ele quer jogar com o centroavante mano, e isso aí passa né, pela venda de Neymar, pra abrir né, espaço na folha salarial, e também o Paris Saint-Germain não só traga o centroavante né, mas jogadores. Isso deu a maior treta mano, na temporada passada, não sei se você se lembra né, o Mbappé e o Neymar chegaram a ficar afastados por um tempo, mas depois ali foram se reaproximando, mas a amizade não é a mesma desde então né, mano o Mbappé depois que não voou o contrato, está com muita moral aí no Paris Saint-Germain, praticamente é ele que manda no time.